Música E a continuação do julgamento, o Tribunal Judicial Primeira Instância dele continua o inicial BP, a nessa membro peniteli. Tiverzado o momento do debate, a membro peniteli na rua, o patrulhamento e a caicoli, depois, Siraharé, Arguido, CMF, ou Siracelo, Jogahela, Bola, Gulim e Estrada, no Né Siratun, Haloquedas, Atuação, No Prende, Sassan, Maibé, Bainhira, Atutula, Sassan, Hirakne, Arguido, Tuco, Direita, Quedas, Lesada. Há foi na declaração, não se lesada, juiz coletivo, decide, Loron, Ronulo, Resenrito, Fulanzuilo, Tina, Rihonrua, Ronulo, Resentolo, ou de continuar o julgamento. Antes, Ministério Público, acusa, Arguido, CMF, ranesan autor material, bakrimi, obstrução, autoridade público, nebe previsto e artigo, atos rua, ratnulu, resentolo, tuir código penal. Tamba, Arguido, Tuco, Dalaida, Ia, Lesada, Nia Cotuk, no Né, Lesado, Ronia, Colega, Siracaptura, que das Arguido, ia fatem acontecimento. Audência, julgamento, Né, preside, Rússi, juiz coletivo, José Gonçalves, Álvaro Freitas, Argentino Nunes, Ministério Público, representante, Rússi, procurador, Luiz Ranzel, Arguido, reta na assistência legal, Rússi, defensor público, Marçal Mascarinha, Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN.